O Movimento Brasil Livre diz que vai recorrer da decisão do Facebook que tirou do ar contas ligadas ao grupo. Segundo representantes da rede social, a medida faz parte da política de combate a notícias falsas. O Facebook afirma que 196 páginas e 87 perfis foram retirados do ar no Brasil porque violaram a política de autenticidade da empresa e que a medida está baseada numa rigorosa investigação. No comunicado, o Facebook diz que as páginas e os perfis faziam parte de uma rede coordenada que se ocultava com o uso de contas falsas e escondia das pessoas a natureza e a origem do seu conteúdo com o propósito de gerar divisão e espalhar desinformação. Em vários países do mundo, o Facebook tem sido pressionado para combater notícias falsas, as chamadas fake news. E a iniciativa teria o objetivo de reprimir perfis enganosos antes das eleições de outubro. Juntas, as páginas desativadas tinham mais de meio milhão de seguidores. O MBL admite que uma parte é ligada ao movimento, mas nega que elas fossem usadas para espalhar notícias falsas. O MBL diz que vai entrar na justiça para que as contas sejam reativadas na rede social e acusa o Facebook de censura ao pensamento de grupos de direita. Basicamente, por eu ter uma opinião política que diverge da opinião política corrente, mesmo de setores da imprensa ou de outros setores políticos, a gente desagrada. O que aconteceu hoje, na escala que fizeram, não tem em paralelo em lugar nenhum do mundo. Foram quase 300 perfis, conforme anunciado pelo Facebook. Perfis do MBL, oficiais do MBL, foram 10. A página oficial do MBL permanece na rede. O movimento ganhou destaque ao liderar protestos pelo impeachment da então presidente Dilma. Também foi retirada do ar a página do Movimento Brasil 200, do empresário Flávio Rocha, que cogitou concorrer à presidência da República em outubro. No Twitter, ele classificou a medida como arbitrária. Num vídeo publicado nas redes sociais, o deputado Jerônimo Goergen, do PP, propõe uma CPI para investigar o Facebook. Em Goiás, o Ministério Público Federal deu prazo de 48 horas para que a rede social envie a relação dos perfis removidos e a justificativa para a exclusão. O Facebook reconhece que durante a campanha eleitoral nos Estados Unidos, em 2016, a plataforma foi usada por perfis falsos para influenciar a opinião pública. Por isso, a empresa diz que está investindo em tecnologia e pessoas para remover da rede social conteúdo ruim e que conta com denúncias de usuários para identificar conteúdos que violem as regras. E aí E aí E aí